Quem tá feliz, joga a mão pra cima e faz barulho a ela! Vamos dançar um pouquinho? Vamos dançar? Pode ser agora? Sabe me prender? Jairinho, Correio, Rafa Vamos estudar biografia pra galera Estamos juntos Transmissão, muita transmissão ao vivo E é com muito talento que nós retribuemos Tudo o que vocês nos dão Nós meios de comunicação que dá essa coisa pra gente Dançando assim Na boa, na cama Não tem ninguém igual a você Me beija, me agarra Só que você sabe me arre Na boa, na cama Não tem ninguém igual a você Não tem ninguém igual a vocês Não tem ninguém igual a vocês Não tem ninguém igual a vocês Não tem ninguém igual a você Não tem ninguém igual a você Não tem ninguém igual a você Mineração e terraplanagem Micareta de Feira de Santana De 19 a 22 de abril Sanar Fogo Extintores Jornal Folha do Estado A2 Iluminação Deputado Estadual Zé Neto Só de me abraçar Agora eu vou cantar ele passando assim, ó Na boa, na cama Não tem ninguém pra você Me beijar, me agarrar Só você sabe me perder Vem! Opção 3! Não tem ninguém pra você Beijar, me agarrar Só de me perder Vem! Eu vou me perder a vez que a gente foi Você não tem ninguém pra você Tudo foi bem natural Tudo de você Mas não tem jeito Quando eu me trapejo ação Toda a vida é sempre assim É uma palavra em lugar É o que nunca chega ao fim Eu janto contra a dor Ai, meu Deus Vocês Vem! 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 Na boa, na cama Não tem ninguém pra você Me beijar, me beijar, me agarrar Prende, me agarrar Prende, me agarrar, prende, me agarrar Vamos lá Na boa, na cama Não tem ninguém pra você Por fé, por fé Me agarrar Mais uma vez pra pegar Na boa Nunca vem reação Numa Numa Nunca vem O Ziş Na boa Am